Ó, outro azul, ó Aí Meu irmão pegou o maior Esse aqui dá 2,5kg mais ou menos Esse aqui é bonito também, ó Esse é o chico Vamos soltar ele aqui Esse aqui vai pra vidro também Ixi, não entendo Ó lá, tô embora Valeu, Chiruro Só apertar, você perdeu de novo? É isso, parabéns Até que a gente fez super bom